Oi pessoal, neste vídeo nós vamos entender aqui como é que a gente pode usar um add-on denominado BitRacer que vai permitir a gente pegar objetos e partículas e fazer com que eles caminhem sobre uma determinada curva através de um dos seus recursos. Para esse efeito aqui eu vou utilizar um texto como exemplo, ele é baseado em uma dica que eu peguei lá junto ao canal Tutor4U. Vamos ver como é prático o seu uso. Então eu tenho que adicionar um texto aqui na área, vou usar aqui um objeto texto, eu vou só configurá-lo aqui na rotação em X e em Z com 90, para que ele fique de frente aqui para a coordenada X e aqui vocês vão ver que eu tenho como aumentar o raio dele usando essa opção Radius. Para editar esse texto, simplesmente eu posso entrar no modo Edit Mode, posso escrever o que eu quiser, posso usar a borrachinha para apagar e posso usar aqui, teste, vai ser o nosso texto. Eu posso voltar ao Object Mode e agora eu posso, nesse caso, voltar no editor de propriedade e dar um aspecto tridimensional ao texto. Então eu venho aqui no ícone que representa os textos, que é a letra A, vou correr até encontrar a guia chamada Geometria, e aqui em XStudio eu vou usar um fator .4, vou dar o Enter. Veja que eu alargo aqui o texto. Para torná-lo aqui mais centralizado, eu vou correr um pouquinho mais, até encontrar a guia parágrafo e em alinhamento, na opção horizontal eu vou mudar de Left para Center. Pronto, então o nosso texto é centralizado, eu posso agora fazer o uso aqui de um material para esse texto. Então eu vou vir aqui na opção de materiais, vou entrar no modo renderizado, e vou aplicar um material para eles. Bem, eu estou utilizando aqui o Príncipe como material padrão, então eu vou mudar a cor desse texto, vou deixá-lo aqui em um tom azul, vou deixar aqui em um azulzinho claro. E para melhorar a iluminação desse texto, eu vou usar aqui uma imagem como plano de fundo, vou aqui em Color, clicar no pontinho, vou clicar em Environmental Texture, e vou utilizar uma imagem HDRI para ser o fator de iluminação aqui na cena. Então vou abrir a pasta, selecionar lá onde eu tenho, e vou usar aqui essa imagem como exemplo, Open Image. Pronto, a imagem agora tem influência sobre a minha cena. Vou ativar a lâmpada que está desabilitada, e posso usar agora aqui com Shift-A uma Mesh Plane para ser a superfície, vou usar um S de escala para aumentá-lo. Pronto, é essa forma que eu já criei aqui o meu texto, e agora com ele, vou selecionar aqui o Move, eu vou fazer o efeito que eu preciso. Então eu vou voltar lá, para o modo sólido. Então com o objeto texto selecionado, nós vamos agora ativar o Add-on. Nós vamos vir aqui em cima, em Edit, Vamos clicar em Preferences, e aqui eu vou clicar em Add-ons, para poder ativar o add-on que eu preciso, eu vou vir na lupinha e escrever duas letras, B de bola, T de tatu. Veja que aparece aqui, o E de Curve BitRacer. Eu vou ativá-lo, se vocês quiserem ver, a descrição do add-on está aqui, a localização dele se encontra na 3D View, na barra direita, que é aquela barra oculta, na guia chamada Create. Ele está instalado nesse diretório aqui, junto ao meu sistema, que é o Windows, o autor aqui de quem criou, a versão, algumas documentações, reporte de erros e preferências, que eu não vou mexer nisso, tá? Bem, como eu sei que ele já foi ativado, para poder vê-lo, eu posso clicar nessa setinha, bem aqui no canto superior direito, ou então usar a tecla N de navio, para abrir essa barra da esquerda. Aqui vai aparecer a guia que ele gerou, Create. Está aqui o add-on, chamado BitRace. Nós temos aqui a opção Choose Tool, que é a escolha da ferramenta. Então nós vamos abri-la, entre as ferramentas possíveis, podem ver que tem vários tipos de ferramenta aqui, nós vamos usar nesse experimento aqui, o Object Trace. Selecionando, ele gera aqui, essa opção Settings, que são as configurações, nós vamos clicar nela, e vamos clicar também nessa opção aqui, chamada Curve Setting, que são as configurações de curva. Nela de imediato, nós vamos correr, e vocês vão ver que eu tenho aqui, uma opção chamada Bevel Options. Ela está usando um fator aqui, Deft, de 0.10. Então eu vou utilizar um fator aqui, de 0.05, e vou dar o Enter. Agora eu vou precisar fazer, o efeito de crescimento do Fade, que eu preciso aí, junto ao processo. Então eu vou usar, essa opção aqui, chamada Add Grow Curve Animation, que é a animação de crescimento, da curva adicionada. Então vou selecioná-la, vou correr mais embaixo, e aqui eu tenho, uma opção chamada Grow, que é o crescimento da curva. Então vamos usar aqui, o fator em 10, e o Fade After, é o efeito posterior, vamos deixá-lo aqui em 0, de 10 para 0. Para poder rodar o efeito, nós vamos ter que definir, na timeline, qual é o tempo, que nós queremos gerar, essa animação. Eu quero definir, que ele faça o efeito, em 100 frames. Então antes eu venho aqui, digito 100, para definir o efeito, da animação, e vou correr, até em cima, onde tem a opção, chamada Round. Eu vou digitá-la, aqui foi criada a animação, vocês vão ver, que ele vai aproximadamente, até 110. E agora, para poder estender, a minha timeline, eu posso, vir aqui em End, e usar, em 130, por exemplo. Eu alongo um pouco mais, porque a animação, está vindo até aqui. Dando o play, agora vocês vão ver, que o texto desapareceu, o texto, ele começa a criar, um efeito, de animação, junto a cena. Então está aí, um efeito, que vocês podem usar, para algo interessante. Eu vou clicar aqui, o End, para desabilitar essa barra, e vou usar a nossa vista, lá pelo modo renderizado. Vamos usar a câmera. Aí vocês podem, enquadrar bem a câmera, no seu resultado, e fazer, de acordo com o ângulo, que vocês quiserem, o efeito. Selecionando aqui, o plano, eu vou trazê-lo, um pouco mais para baixo, já que ele está muito junto. E agora, eu posso, voltar a animação, do passo zero, dar o play, e vocês têm aí, uma animação simples, usando esse recurso, que eu achei bem interessante, aqui para a gente fazer algo, aqui nos nossos projetos. Fica aí a dica, espero que vocês tenham entendido, e até o próximo tutorial. Tchau. 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 Obrigado.